Próxima questão. Próxima questão. Esteiras e escadas rolantes são dispositivos que deslocam, a uma velocidade constante, objetos neles colocados, por meio de sistemas de controle com sensores. Quando a massa total do dispositivo varia, seja pelo acréscimo ou retirado de objetos, a ação de forças impulsivas, então, a gente vai ter aqui um impulso, uma força impulsiva, mantém velocidade constante. Como exemplo, considere que a massa total diminua de 1.200 kg para 1.000 kg em um intervalo de 0,1 segundo, e que, então, seja aplicada uma força impulsiva constante de 250 N para manter a velocidade constante. Neste exemplo mencionado, qual é o valor da velocidade constante do dispositivo rolante? Então, aqui a gente tem uma questão muito interessante, porque a gente tem a questão envolvendo impulso, e o que é constante não é... A velocidade é constante, o que está variando é a massa. Então, isso é muito interessante. Nós sabemos que impulso corresponde à variação da quantidade de movimento e corresponde também à força média vezes Δt, certo? A gente tem essa relação. E a gente vai utilizar essa relação para resolver a questão. A gente tem como variação da quantidade de movimento, quanto que é a variação da quantidade de movimento? Vai ser a massa final vezes a velocidade final menos a massa inicial vezes a velocidade inicial, certo? Aqui, nesta questão, é muito interessante porque a velocidade não vai variar. Eu não preciso falar em velocidade inicial e velocidade final. Eu posso chamar de velocidade apenas, porque ela não varia. A variação da quantidade de movimento vai ser a velocidade multiplicada pela massa final menos a massa inicial. A variação da quantidade de movimento vai ser a velocidade... Vamos trabalhar agora só com o módulo, nosso vetor. É o módulo da velocidade multiplicada pela variação da massa. E a variação da massa reduziu de 200 kg. Foi de 1.200 para 1.000. Temos a massa final de 1.000. menos a massa inicial de 1.200 kg, ou seja, a variação de menos 200 kg. A variação da quantidade de movimento é menos 200 vezes v, certo? Foi dada a velocidade? Não. A questão está pedindo exatamente a velocidade, né? Qual o valor da velocidade constante do dispositivo rolante? Beleza. O que a gente tem? A gente tem... A variação da massa foi dada. A gente tem o intervalo de tempo. E a força é de 250 N. Então, vamos utilizar essa equação. Variação da quantidade de movimento. Variação da quantidade de movimento. Vamos utilizar essa equação aqui. A variação da quantidade de movimento corresponde à força média vezes ΔT. Vamos trabalhar apenas com o módulo. Eu vou tirar essa seta para a direita e vou tirar essa seta para a direita. Eu vou trabalhar apenas com o módulo. A variação, já que tudo é na mesma direção, certo? Tudo é horizontal. A variação da quantidade de movimento é de menos 200 vezes a velocidade. Isso é igual à força média de 250 N. Vezes ΔT, que é de 0,1 segundo. Portanto, a gente tem o seguinte. A velocidade, como a gente está trabalhando apenas com o módulo, eu posso tirar esse sinal negativo. Ou eu posso manter o sinal negativo e encontrar que a velocidade vai ser negativa, certo? Mas a questão está pedindo apenas o valor da velocidade. E esse valor negativo apenas vai dizer que a velocidade, que a quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento, é contrária ao que a gente definiu como positiva. Então, a velocidade vai ser 250 vezes 0,1 é igual a 25. 25 dividido por 200. Vamos multiplicar numerador e denominador por 4. 25 vezes 4 dividido por 200 vezes 4. 25 vezes 4 é igual a 100. E 200 vezes 4 é igual a 800. É 100 sobre 800, ou seja, é 1 sobre 8. Voltando a 100 sobre 800, a gente tem 100. A gente tem o seguinte. A gente tem 100 dividido por 8 vezes 100, certo? 100 dividido por 8, vamos calcular? 100 dividido por 8. 10 dividido por 8 é igual a 1. 1 vezes 8, 8. 10 menos 8 é igual a 2. 20 dividido por 8 é igual a 2. 8 vezes 2, 16. 20 menos 16 é igual a 4. Colocamos 4, colocamos a vírgula e acrescentamos o 0. E 40 dividido por 8 é igual a 5. Ficamos com 12,5 dividido por 100. Dividir por 100 é igual a deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Ficamos com 0,125. Esse é o valor da velocidade em metros por segundo. Ao longo de toda a questão, a gente trabalhou no SI. Então, a resposta também estará no SI. A alternativa correta é a letra D. Próxima questão. Considere uma partícula A se movendo no eixo x com velocidade dada por vx maior que zero, até colidir frontalmente com uma outra partícula B idêntica a A. A velocidade de B antes da colisão é dada por 0,5 vx. Esse ponto vírgula, na verdade, é uma vírgula, né? A velocidade de B antes da colisão é 0,5 vx. O referencial em consideração é inercial. Suponha que após a colisão, a partícula B tem sua velocidade aumentada para vx. Então, vamos lá. A gente tem dois momentos. Um antes da colisão, outro depois da colisão. A gente tem uma partícula A que possui uma velocidade positiva. A gente vai mostrar para a direita como positiva. E essa velocidade é igual a vx. E a gente tem uma partícula B que tem velocidade igual a 0,5 vx. Então, também é uma velocidade para a direita, só que vale vx sobre 2. 0,5 vx é a mesma coisa que vx sobre 2. Então, aqui nós temos a partícula B. Isso aqui é antes da colisão. Depois da colisão, nós temos o seguinte. Bom, é dito também que a partícula B tem massa idêntica a A. Ela é uma partícula idêntica a A, então, possui a mesma massa. A partícula A tem uma massa M e a partícula B tem uma massa que a gente também vai chamar de M. Depois da colisão, a gente vai continuar com o nosso movimento horizontal ao longo do eixo x. E, após eles colidirem, a gente vai ter uma partícula A que vai se mover de uma forma e a partícula B vai se mover de uma outra forma que a gente vai ler agora. Após a colisão, a partícula tem sua velocidade aumentada para vx. Então, A empurrou B para a frente e B teve sua velocidade majorada, passou a valer vx. E qual vai ser, então, a velocidade de A? A questão está perguntando. Podemos afirmar que a partícula tem sua velocidade reduzida para 0,5 vx ou para 0,6 vx. E a gente quer saber qual o tipo de colisão, se é elástica, inelástica, perfeitamente elástica, perfeitamente inelástica ou parcialmente elástica ou inelástica, certo? Então, a gente quer saber qual vai ser essa velocidade de A após a colisão e o tipo de colisão. Então, vamos fazer a conservação da quantidade de movimento. Já vimos várias vezes que a quantidade de movimento se conserva, né? Qual é a quantidade de movimento do sistema, sistema esse composto pelas duas partículas, antes da colisão? A quantidade de movimento antes da colisão corresponde à massa da partícula A vezes a sua velocidade vx, mais a massa da partícula B vezes a sua velocidade vx sobre 2, ou 0,5 vx. Isso é igual a... mvx corresponde a... A gente vai multiplicar por 2 e dividir por 2. Estamos multiplicando e dividindo pelo mesmo valor diferente de zero, portanto, não vai alterar o resultado da expressão. Temos duas frações, a soma de duas frações com o mesmo denominador. A soma de duas frações no mesmo denominador, a gente vai manter o denominador e somar os numeradores. 2 mvx mais mvx é igual a 3 mvx. Essa é a quantidade de movimento antes da colisão. A quantidade de movimento depois da colisão é dada por a massa da partícula vezes v, que a gente deseja conhecer seu valor, mais a massa da partícula B vezes a sua velocidade vx. E a gente vai igualar as duas quantidades de movimentos do sistema. Vamos lá? Vamos primeiro apagar isso aqui. Vamos escrever nessa parte aqui agora. Vamos escrever agora aqui em cima. Então, igualando a quantidade de movimento antes da colisão com a quantidade de movimento depois da colisão, a gente tem que 3mvx sobre 2 é igual à massa vezes a velocidade da primeira partícula após a colisão, mais m vezes vx. Vamos dividir cada um desses termos por m. E a gente tem que 3vx sobre 2 é igual a v mais vx. Ou seja, v é igual a 3vx sobre 2 menos vx. Esse vx a gente pode multiplicar por 2 e dividir por 2. Temos subtração de frações de mesmo denominador, mantemos o denominador e subtraímos. 3vx menos 2vx é igual a vx. Vamos ficar com vx dividido por 2. v é igual a vx dividido por 2. Isso é igual a 0,5vx. 1 sobre 2 é igual a 0,5, certo? Beleza! Encontramos o valor da partícula A após a colisão. Vale 0,5vx. Como dizem, como afirmam as alternativas A, B e C, descartamos as alternativas D e E. Agora, queremos saber qual o tipo de colisão. Se é inelástica ou elástica. Ou a gente pode aqui calcular o coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é dado pelo módulo da velocidade de afastamento após a colisão dividido pela velocidade de aproximação antes da colisão. Qual é a velocidade de afastamento após a colisão? A gente tem uma partícula A com velocidade igual a 0,5vx e uma partícula B com velocidade igual a vx. Então, B está se distanciando de A com uma velocidade de afastamento igual a vx, que é a velocidade de B, menos a velocidade de A, 0,5vx. vx menos 0,5vx é igual a 0,5vx. Então, a velocidade de afastamento é 0,5vx. E qual é a velocidade de aproximação antes da colisão? Antes da colisão, A tem uma velocidade maior que B. E a velocidade de aproximação vai ser a subtração dessas velocidades também. Vai ser a velocidade de A menos a velocidade de B antes da colisão. vx menos 0,5vx. Isso é igual também 0,5vx, certo? Então, o denominador e o numerador do nosso coeficiente vai ser igual a 0,5vx. O coeficiente vai ser igual a 1, beleza? Como é igual a 1, a gente vai ter uma colisão perfeitamente elástica. A fortuna da colisão vai ser igual a 1,2vx. A pojawinha naquele períodoção não vai chegar a 98,zićán, a escola do nosso pronouns. E, em uma colisão perfeitamente elástica, a energia cinética se conserva. Então, vamos encontrar a alternativa que afirma isso. As alternativas não estão falando da energia cinética, não. Estão falando sobre o tipo de colisão. Ela é perfeitamente elástica. A colisão é completamente elástica ou perfeitamente elástica. A alternativa correta é a letra C. Beleza? Vamos se lembrar aqui? Vamos se lembrar aqui? Quando o coeficiente de restituição vai estar entre 0 e 1? E pode ser maior que 1, mas as questões não cobram isso, não. Pode ser maior que 1 na colisão superelástica. Então, vamos lá. O coeficiente de restituição não assume valores negativos, vamos dizer assim. Ou ele vai ser maior que 1 na colisão superelástica, ou ele vai ser igual a 1 em uma colisão perfeitamente elástica, ou vai estar entre 0 e 1 em uma colisão parcialmente elástica ou parcialmente inelástica, ou vai ser igual a 0 em uma colisão perfeitamente inelástica. Então, a gente tem essas possibilidades. Para colisão superelástica, superelástica, a gente vai ter um aumento da energia cinética. A energia cinética vai aumentar. Para uma colisão perfeitamente elástica, para o coeficiente de restituição igual a 1, a gente vai ter uma colisão perfeitamente elástica, a gente vai ter a conservação da energia cinética. A energia cinética é constante. E para o coeficiente de restituição maior que 0 e menor que 1, a gente vai ter uma colisão parcialmente elástica ou parcialmente inelástica. Aqui, a gente vai ter uma perda de energia cinética. A energia cinética vai reduzir. E para o coeficiente de restituição igual a 0, a gente vai ter com que a velocidade de afastamento vai ser igual a 0. Ou seja, um objeto vai ficar alojado dentro do objeto, ou eles vão ficar presos, de modo que eles vão se mover com a mesma velocidade. Não vai ter um afastamento após a colisão. E a gente vai ter uma redução da energia cinética. Eles podem ficar presos e ainda assim se moverem, certo? É possível que ambos os corpos adquiram a velocidade após o afastamento. Mas não vai haver velocidade relativa entre os dois corpos. Beleza? Então, aqui o nosso resuminho. Vamos para a próxima questão. Aqui nessa questão, a gente vai ter aqui uma análise bidimensional. Então, eu coloquei uma questão de vestibular VUNESP com análise bidimensional. A gente vai ter tanto quantidade de envolvimento ao longo do eixo x, quanto quantidade de envolvimento ao longo do eixo y. Geralmente, é comum a gente, nesses casos, a gente decompor em componentes horizontais e verticais e analisar primeiro só o eixo x, primeiro só o eixo y. A gente fez uma questão dessa forma aqui na parte da teoria. Mas aqui nessa questão vai ser interessante a gente trabalhar com vetores e não fazer essa decomposição. Então, essa questão vai ser interessante para ver esse tipo de caso. A figura mostra uma visão aérea de uma curva de um autódromo e um mesmo carro de corrida de massa igual a 800 kg em duas posições, A e B. Então, aqui a gente tem um carro em uma posição A e depois em uma posição B. E as velocidades são VA e VB. Então, aqui nessa primeira posição, a gente tem essa velocidade e uma velocidade para cá, essa seta aqui em amarelo e depois essa velocidade VB aqui, certo? Então, a gente analisa essa figura e vamos responder a questão. A questão que a gente está falando e está no desenho também, que o ângulo entre esses vetores VA e VB é de 120 graus. Então, a gente tem uma velocidade VA para cá, uma velocidade VB para cá, de modo que o ângulo entre VA e VB é este ângulo aqui de 120 graus. Sabendo que os módulos das velocidades é de 90 km por hora, o módulo da variação da quantidade de movimento desse carro entre as posições A e B é igual a quanto? Então, aqui a gente vai trabalhar, a gente não vai fazer a decomposição e eixos X e Y. Por que não? Podemos fazer isso também, mas olha que interessante. Foi dado o ângulo entre VA e VB. Aqui nós temos um vetor VA. Aqui nós temos um vetor VB. E o ângulo entre esses vetores é de 120 graus. Vamos traçar umas linhas paralelas aos vetores VA e VB. Na extremidade do vetor VB, vamos traçar uma linha paralela ao vetor VA. E na extremidade do vetor VA, vamos traçar uma linha paralela ao vetor VB. Formamos aqui um quadrilátero, não é? E esse quadrilátero é um paralelogramo. Como esses lados são paralelos, a gente tem um paralelograma. E os ângulos opostos são congruentes. Se esse ângulo aqui é de 120 graus, esse ângulo aqui também é de 120 graus. Esse ângulo aqui é de 120 graus. Se esse ângulo aqui mede α, esse ângulo aqui também mede α. E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer vale 360 graus. Qualquer quadrilátero corresponde a dois triângulos. Então, aqui a gente pode dividir em dois triângulos. Trângulo número 1, trângulo número 2 e a soma dos ângulos internos de um triângulo é 70 graus. Portanto, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer é 360 graus. Então, somando esses ângulos internos, a gente tem que α mais α é igual a 2α, mais 120 mais 120 é igual a 240. Isso é igual a 360. 2α é igual a 360 menos 240. α vai ser 120 dividido por 2, que é igual a 60 graus. Encontramos que esse α é de 60 graus. Beleza. Agora, o que a questão quer? Por enquanto, a gente só analisou os vetores VA e VB e definimos esses ângulos. E por que a gente fez isso? Olha só. O que a questão pede? Ele quer a variação da quantidade de movimento, certo? O que é a variação da quantidade de movimento? A variação da quantidade de movimento corresponde à massa do carro vezes a sua velocidade final menos a massa do carro vezes a sua velocidade inicial. Podemos colocar essa massa em evidência. A variação da quantidade de movimento vai ser a massa multiplicada por a velocidade final menos a velocidade inicial. Lembrando que a velocidade final e a velocidade inicial são vetores. Então, olha só. A gente tem o vetor que é dado pela subtração de VF menos VI. Ou, nesse caso, é VA menos VB. VB, velocidade final, menos a velocidade inicial que vale VA, certo? A gente tem isso aqui. VB menos VA. O que é VB menos VA nessa figura? VB menos VA corresponde... A subtração de vetores corresponde ao primeiro vetor somado com o inverso do segundo vetor. E como a gente calcula o inverso do segundo vetor? A gente pega um vetor de mesmo módulo, mesma direção, e troca um sentido. Então, se aqui nós temos o vetor VA, o vetor menos VA será um vetor de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Então, aqui está o nosso vetor menos VA. Eu vou somar o vetor VB com o vetor menos VA, certo? E como é que eu faço a soma de vetores? A gente coloca na extremidade do primeiro vetor a origem do segundo vetor. Então, aqui a gente vai somar o VB, o VB já está aqui. Na extremidade desse primeiro vetor, eu vou colocar o segundo vetor, que é o vetor menos A. Aqui está o vetor menos VA, certo? Beleza! Eu vou somar este vetor VB com este vetor menos VA. Vamos fazer essa soma? A soma vai ser um vetor que vai partir da origem do primeiro vetor até a extremidade do segundo vetor. Então, a gente tem como a soma vetorial este vetor que eu vou colocar de verde. Este vetor que eu vou colocar de verde. Este vetor que eu vou colocar de verde. Este vetor em verde corresponde a ΔV. Então, a gente tem o seguinte. Nós temos o vetor ΔV. aqui nós temos o vetor VB. E aqui nós temos o vetor menos VA. O ângulo entre VB e menos VA é de 60 graus, certo? A gente pode aplicar a lei dos cossenos. O módulo de ΔV ao quadrado é igual ao módulo de VB ao quadrado mais o módulo de VA ao quadrado. Olha só, como é que é a lei dos cossenos? Aqui eu tenho um triângulo qualquer. Aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui eu tenho um lado A, aqui eu tenho um lado B e aqui eu tenho um lado C, por exemplo. C² é igual a A² mais B² menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de α. A. Comparando com esse triângulo aqui, a gente tem que ΔV ao quadrado é igual a VA ao quadrado mais VB ao quadrado menos 2 vezes VA vezes VB, vezes o cosseno de 60. Isso a gente estuda na disciplina de matemática e é a lei dos cossenos. Cosseno de 60 é igual a 1,5. Esse 2 cancela com esse 2, ficamos com ΔV ao quadrado é VA ao quadrado mais VB ao quadrado menos VA vezes VB, certo? E VA e VB foram dados. É de 90 km por hora. Note que as alternativas, todo o resto está no SI. Essa massa está em quilogramas, as alternativas falam de quilograma, metro por segundo, está tudo no SI. Só não está no SI essas velocidades VA e VB de 90 km por hora. Então, o que a gente vai fazer? Vamos converter de quilogramas por hora para metros por segundo e a gente faz isso dividindo por 3,6. 90 dividido por 3,6 vai ser a velocidade em metros por segundo. Isso é igual a 900 dividido por 36. Quanto que vale 900 dividido por 36? Vamos começar dividindo 90 por 36. 36 vezes 2, 6 vezes 2, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. Ficamos com 72. 90 menos 72 é 10 menos 2, 8. 8 menos 7 é igual a 1, ficamos com 18. Desce o zero. 180 dividido por 36 é igual a 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15. Com mais 3, 18. É igual a 180. 900 dividido por 36 é igual a 25. As velocidades VA e VB são iguais a 25 metros por segundo. Vamos voltar na nossa equação. ΔV² é igual a 25² mais 25² menos 25². Cancela 25² com menos 25². Ficamos com ΔV² é igual a 25². Portanto, ΔV é igual a 25. metros por segundo. Esse é o módulo da variação de velocidade. Vamos voltar na nossa equação aqui. Essa equação em azul aqui em cima. A gente encontrou aqui ΔQ. O vetor ΔQ é a massa vezes o vetor variação da velocidade. Vamos calcular só o módulo. ΔQ é igual a massa vezes o módulo da variação de velocidade. ΔQ é igual a massa. A massa de... Foi dada a massa de 800 quilos vezes 25. Isso é igual a... Vamos multiplicar por 4 e dividir por 4. 800 vezes 25 vezes 4 é igual a 100. e vamos dividir por 4. 800 dividido por 4 é igual a 200. 200 vezes 100. Ou seja, nós temos 200 com mais dois zeros. Nós temos 20.000. 20.000 Q. A gente está trabalhando com a quantidade de movimento. Então, a quilograma metros por segundo. A alternativa correta é a letra E.